Fala comigo rapaziada, sim minha gente, hoje estamos aqui finalmente com o tão esperado Security Breach Depois de dois anos de espera, finalmente estamos com esse jogo maravilhoso em nossas mãos E a partir de hoje começa uma nova série aqui no canal, provavelmente só teremos vídeos desse jogo daqui pra frente E é claro que vai ter muita zoeira, então já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal Agora chega de enrolação, vamos começar a gameplay Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together For the one, the only, Freddy Fazbear Ae galera, pega a visão do pai, entrei logo no bucho do Freddy, quero ver quem me tira daqui agora Esquece Hum, acho que eu vou comer um torre O que tu tá fazendo aqui, ô filha da puta? Salve, salve, Freddy, hoje tá um belo dia, não é mesmo, cria? Vai tomar no seu humano, eu nem te conheço Nossa Who are you? I... I'm... Pedro Ai Nossa, como é bom finalmente poder andar em um jogo de FNAF Graças a Deus Olha só o Rei Tracy rodando no PC do pai Eita, a guarda de segurança já tá me procurando Alex Garota retardada E agora, Freddy, o que a gente vai fazer, cara? Tu cagou no chão, pê? O Freddy disse pra eu apertar um botão, acho que é esse aqui É o menino de papai, é? Tá meio escuro aqui dentro, Freddy, confesso que estou com medinho Caraca, depois desse discurso motivacional do Freddy Eu vou até na casa do capeta Caramba galera, a Roxy é esquizofrênica Ela fala sozinha com ela mesmo Eu não sou maluco não O Monte Gomeri tá muito puto, ele tá destruindo o quarto inteiro dele Não, já tô ficando um bravo já, caralho Olha esse solo bravo de guitarra, quer dizer então que a chica é do rock Subi no pé, pera, pra arrancar uma pera Se liga nos gráficos desse jogo, mano Quem falar que tá feio, certamente estará mentindo É verdade, isso aí, você tá falando uma verdade Que legal, até as placas de chão molhado agora viraram robôs Que bagunça que tá esse quarto da chica Até parece o meu quarto na vida real Pelo que dá pra ver, parece que a chica tem um sério problema com comida Eu preciso de comer, pô Na moral, essa rockcita começando a me dar muito medo Olha aí como eu tô tremendo de medo Aguenta aí, Freddy, já vou te tirar daí, meu parça Pode pá Enquanto o Freddy fica me esperando ali que nem um trouxa Eu vou passeando por esse shopping gigante Acho que a Roxy tá precisando de uma companhia Bora invadir o quarto dela Vou invadir então, vou invadir, galera Aff, não dá pra entrar Por que será que o Monte Gomeri tá quebrando todo o quarto dele? Quero é sexo Eu quero é sexo Chega de enrolar Vamos ajudar o Freddy logo? Muito obrigado, meu super-star Que isso, leque Tamo junto Entra logo aqui, seu bostinha Cuidado pra não ser prensado que nem um pastel kkkk Meu Deus, o momento que eu mais estava esperando chegou Ah não, desde criança meu sonho sempre foi ser o Freddy Fazbear Não acredito que isso está acontecendo Olhem pra mim, galera Eu sou o Freddy Fazbear Eu queria agradecer aos meus amigos Eu queria agradecer ao meu pai A minha mãe Nossa, eu sou muito burro Só agora vi que dá pra ativar a legenda Não, mas o meu português é bom, não precisa de legenda Ué, por que você me trouxe aqui pra baixo, Freddy? Freddy? Caraca, Freddy Você quase entregou a gente, mano O que que eu fiz? Graças às minhas habilidades ninjas A guarda de segurança não pegou a gente Carebra, carebra Bom, então vamos dar logo fora desse maldito lugar Ué, o que que aconteceu, Freddy? Você que se foda Pô, mano, é sério que tu vai me abandonar Quando eu mais preciso de você? Sai daqui Bom, galera, vamos ter que continuar sem o papai Freddy Vixe Maria Olha só quem eu encontrei Que coisa mais triste, rapaziada Aqui ponto a Tica e chegou Vamos olhar mais de perto Como assim, cara? A Tica veio retaço na minha direção Nem tive tempo de reagir Beleza? Já descobri o que tem que fazer Vou fazer um barulhinho bem de leve aqui pra criar uma distração Aê, rapaziada Minha distração deu certo Respeita Bravo apenas E aí, Tica tonta Estraguei a sua hora do lanchinho Ok, vamos prosseguir nossa jornada Essa não O jacaré pistola me achou Galera, acho que consegui escapar Sei, é louco Eles estavam vindo muito rápido atrás de mim Porra, é um cara veloz, doido Finalmente consegui liberar as câmeras Como assim, tô entendendo nada A pessoa desgraça aqui, véi Olha, a Tica tá bem no corredor do meu lado E aqui como vocês podem ver Temos uma galinha em seu habitat natural São as 10 de lançar espinho Merda, sujou pra mim, galera Eu tô cercado, mania Fudeu Pode vir então Não, olha aí, meu irmão É meia noite Ah lá, a porta da saída tá aberta Vamos meter o pé daqui Ah não, mano Fiquei trancado aqui dentro E ainda fiquei trancado com uns 50 bicho do ruim Tentando me matar É um negócio que parte o coração Pelo menos fiquei trancado aqui com o meu amigo faxineiro Que que foi meu chapa? Tô mais de vez, eu não vou falar Acho que essa vassoura aí tá meio errada, não tá não? Quem quer o doce? Eu não quero doce não, prefiro salgado Calma aí, Tica Era brincadeira Tenha piedade, por favor Eu vou morrer, meu irmão Me ferrei bonito agora Isso que dá mexer com quem tá quieto Ainda mais se for um trabalhador Galerinha, será que a Tica tá bem? Muito triste e estranho Não, a Tica não tá nada bem Vem então, Tica Quero ver você me pegar aqui dentro Meu Deus do céu Como que ela atravessou aquela parede? Poderosíssimo ninja Agora sim, ela não me pega Ela nunca vai me achar aqui Ah, vai tomar Uau, que jogo maravilhoso 75 reais Não saia do vídeo sem deixar o seu like Muito obrigado pelos 100 mil inscritos Agradeço a todos de coração Obrigado a todo mundo que deu uma força Virando membro do canal Vocês são feras demais Siga as nossas redes sociais Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui e tchau